Asegure-se de que seu cito de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo para a sua máscara. Luzes ao longo da cabine no teto e no piso indicarão o caminho para o lugar. Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela. Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão. Conjunto-nos para flutuação. Obrigado por voar, Gol. Tenhamos todos uma boa viagem. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.